oi amor o que que tá acontecendo aqui você não tinha que chegar essa hora você não tá trabalhando como assim que tá acontecendo eu moro aqui esqueceu da minha casa também e sim eu estava no trabalho mas eu saí mais cedo que dá uma passada aqui e pronto você vai arrumar assim desse jeito você não falou que ia no shopping fazer compra depois de ver um filme agora tá aí tá em casa ainda como assim olha só não tô entendendo você não tem que tá aqui você tem que tá no trabalho é não tá acontecendo nada você que tá inventando coisa da sua cabeça você quem é essa da sua companheira de trabalho que você tá trazendo ela aqui não tô entendendo nada essa é minha companheira de trabalho sim roberta essa é a clara trabalha comigo prazer eu até vim apresentar ela pra você mesmo mas eu que tô te achando muito eufórica muito afobada querendo que pareça escondendo alguma coisa que tá acontecendo eu que não tô entendendo roberta você tá escondendo alguma coisa isso parece que vai ser surpreendida que sou eu não é não 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 calma aí vocês não vão pra lugar nenhum você não pode entrar assim amor não estou escondendo nada só que você não pode entrar assim porque eu tô na minha casa e não é pra você entrar entendeu eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso sabe desconfiando de mim sabe que eu sou fiar você pelo amor de deus não tem ninguém aqui tá doido que que é isso roberta está querendo me proibir de entrar na minha própria casa e você acha que eu sou idiota eu acabei de ver um vulto passando ali tem alguém nessa casa assim quem que é fala agora porque se eu descobrir vai ser pior pra você eu já disse não tem ninguém aqui você tá viajando vai logo para o seu trabalho você não pode ficar parando assim a guarnição para poder vir aqui do nada falar um monte de besteira desconfiando de mim eu não tô entendendo você ah não tem ninguém fica atenta que você vai ser prova disso tá dá licença que eu vou ver se não tem ninguém volta aqui o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo aqui o que que tá acontecendo aqui eu quero saber tá roberta você acha que eu sou idiota tá na cara que tem alguém aqui em casa tá escondendo alguém aqui sim eu vou descobrir quem que é tá eu vou encontrar eu vou procurar aí em todo lugar onde for eu vou olhar em todo lugar que loucura tem alguém aqui em casa sim tem que saber tá aqui no banheiro não tem ninguém lugar nenhum eu tô dizendo que não tem ninguém para de ficar procurando coisa que não existe eu vou encontrar tem gente aqui em casa sim que eu sei roberta eu eu não sou idiota eu vi o vulto passado e eu vou encontrar tá no quarto não é não tem ninguém no quarto pelo amor de deus cadê eu vou encontrar tem alguém aqui debaixo da cama debaixo da cama clássico não é um clássico eu não sai daí não sai daí você tá falando não tô falando nada não tem ninguém aqui deixa eu ver quem tá aí não tem ninguém Roberta abre esse guarda-roupa não tem ninguém se eu ficar com raiva vai ser pior pra você deixa eu ver quem tá aí agora não tem ninguém aqui para de viajar para de maluquice eu não tô distraindo eu sou sua mulher eu vou pagar com a mesma moeda quer ver o que que você vai fazer pagar com a mesma moeda não sou idiota não sou trouxa não oi preciso que você veio aqui em casa agora urgente é você já sabe o endereço tô te esperando tchau pronto agora você vai ver o que é bom pra tosse você quer me enganar então então você vai descobrir quem sou eu meu deus do céu volta aqui o que que tá acontecendo mas que que é isso que significa parem com isso eu vou te você vai nada tá você não vai nada isso é pra você aprender a não me trair a não me enganar eu te falei que eu ia pagar com a mesma moeda eu e a clara já estamos juntos há uns dois meses ela sim dá valor então você que tá me traindo né porque eu não fiz nada você não me deu chance de falar pra você que não é nada disso que tá pensando você tá você tá viajando você tá me traindo com a sua cor de trabalho ele só merece coisa melhor querida você achou que ia sair por cima e a verdade é que nós estamos juntos já tem um bom tempo e eu sou a mulher que faz ele feliz e se eu me lembro bem no nosso casamento tem um detalhe falando que o primeiro que trair perde direito a tudo pois então minha querida você está fora da minha casa negativo olha eu não tô te traindo inclusive você que vai embora agora da minha casa tá bom você que vai embora porque você que me traiu vai vocês dois agora você me traiu primeiro tem um homem escondido lá no quarto que eu sei sai sai daqui agora vocês dois vai embora da minha casa vai meu Deus meu Deus do céu eu tava preparando agora tudo pra ele agora eu faço não tem mais sentido pra mim saco olha aqui roberto eu tava pensando bem tá você que vai sair dessa casa essa casa aqui é minha você me traiu primeiro você tá escondendo a pessoa lá no quarto que eu sei eu e a clara vamos ficar morando aqui pega seus panos de bunda e sai da minha casa agora eu como a nova dona dessa casa peço que você por favor na gentileza saia dessa casa mas é um absurdo você não tá vendo que eu que eu preparei essa festa que eu tô preparando essa festa do nosso aniversário de casamento você esqueceu eu não tô escondendo nada de você você que encasquetou não deixou falar e aqui tava todo mundo vindo de surpresa pra cantar parabéns pra você pro nosso aniversário de casamento e você tá me traindo com a sua companheira de trabalho você você sim tem que sair dessa casa porque você não vale nada eu fiz tudo aqui pra você e você me retribui com isso sinceramente que decepção a surpresa amor nossa eu 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 nem me liguei que hoje era aniversário de casamento mas mas todo mundo tá aí todo mundo quem que eu não vi ninguém pode vir mãe mãe tenente 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 eu posso explicar explicar o que você tá traindo a minha filha com essa daí você deveria fazer as coisas direito como você pode fazer uma coisa dessa eu como sua chefe eu não admito isso na hierarquia você tá louco eu posso explicar é que tudo mal pode explicar é tudo mal entendido tenente não é mal entendido nada mãe a gente tava aqui fazendo a festa de surpresa pra ele do nosso casamento aniversário de casamento e você me trai com a sua colega de corporação isso pelo que eu sei isso é crime né mãe e outra na nossa cláusula de casamento na nossa acordo pré-nupcial tá dizendo lá que a pessoa que traiu primeiro sai de casa você também vai embora daqui eu fico aqui até o seu irmão tá aí de testemunha e a gente minha filha fazendo uma festa surpresa pra você você traindo ela com essa daí você sabia que isso é crime na corporação por isso você está preso sem explicação preso mesmo e você está demitida obrigada mãe vai embora daqui dona mariana como é que é seu nome? não tem pode perguntar tenente tenente pelo amor de deus eu preciso ô tenente não fica assim tá bom eu sei que ele é meu irmão mas você merece uma pessoa muito melhor tá assim não eu sei que ele é meu irmão Obrigado.